Olha aí Délio, eu disse que ia filmar pra te mostrar o arrasto do tanço aí É pouca tainha que veio, tem pencada, olha lá Aí ó, pra vocês verem o arrastinho que nós temos aí Aí, cerquei redondo lá dentro, olha o teu amigo Amir aí, olha Vamos negão, vamos embora Tem bastante peixinho pra nós Valdir, olha como é que vem aí Já flochei? Não, aí ó Puxei bem vloxado Buscar água pra vocês, aí Coisa boa, Délio, ó Aí, de fora a fora Ô Délio, eu dei esse cerque redondo lá fora, sério Lá no 8 metros Aí, como é que vem a rede Peixe bom